Fala galera, beleza? Mahamed Yale aqui de novo. Hoje eu tô pra fazer um vídeo que eu tô devendo pra vocês há um tempo, cara. Falando sobre o sono, a importância do sono, né? É um assunto que é muito recente pra mim ainda, né? Mas o livro é esse aqui, ó. Sleep Smarter, né? Sleep Smarter, do Sean Steverson. Cara, esse assunto de sono foi uma parada que foi plantada, né? Foi uma semente que foi plantada na minha cabeça muito tempo atrás, né? Eu tava lendo o livro do Nuno Cobra até agradecer a Duda Yankovic, que foi a pessoa que me emprestou esse livro na época, né? E o Nuno é um cara muito famoso dentro do esporte, né? Ele é um cara que faz coaching pra vários atletas de várias modalidades. Ele, inclusive, ajudou o Ayrton Senna na época, né? Depois ele ajudou uma galera da Seleção Brasileira de Judô. Enfim, é um cara que tá muito presente nos esportes, né? E nesse livro ele tem um capítulo que fala só sobre o sono, né? Eu lembro que na época foi um capítulo chato, eu nem me interessei muito pelo capítulo. Eu acho que, se eu não me engano, eu nem li o capítulo inteiro. Porque eu tava muito preocupado em outras coisas que eu não dava importância pro sono, né? É aquela parada, quando o aluno tá pronto, o mestre aparece. Eu não tava pronto pra aquela lição ali valiosa que eu tava aprendendo. Eu acabei tentando aplicar outras coisas no livro que eu achei mais importante na época, né? Então, cara, esse ano agora, eu tava ouvindo um podcast, né? Eu me amarro em ouvir podcast quando eu vou dirigindo pra academia. Geralmente eu não vou ouvindo música, eu vou ouvindo algum podcast, sabe? Que é uma forma também de aprender alguma coisa. Daí eu tava ouvindo um podcast do Eric Thomas. E ele convidou esse cara, o Sean Stevenson, sabe? E daí esse cara... Resumindo a história do cara. O cara era um atleta na escola, né? Na high school. E daí ele foi pra faculdade, ele era corredor, né? E daí ele tava muito bem, né? Foi pra faculdade e tal, pra correr. Resumindo a história. O cara quebrou o quadril, brother. Correndo, sabe? É um caso que, assim... Eu nunca tinha ouvido falar. E ele também nunca tinha ouvido falar. E os médicos que cuidaram dele nunca tinham ouvido falar disso. E disseram pra ele que ele nunca mais ia conseguir andar, sabe? Falaram pra ele que ele tinha um problema degenerativo nos ossos. Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim. Ele tinha um atleta, foi pra 150 quilos. Ficou obeso pra caramba. Enfim, ficou depressivo e tal. E um dia ele decidiu mudar, sabe? Ele começou a estudar sobre corpo humano. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Resumindo a história. Ele mudou a forma dele de comer. Conforme ele mudou a forma dele de comer, ele também começou a poder caminhar de novo. E daí ele começou a poder correr. E nisso que ele começou a se exercitar, comendo bem, ele começou a dormir melhor. E ele começou a perceber os efeitos positivos que ele tinha no sono dele. E daí ele começou a se especializar em sono, não sei o que. Enfim, hoje em dia o cara que tem um podcast, que é, se eu não me engano, o podcast número 1 dos Estados Unidos aqui. Enfim, comprei o livro do cara na mesma hora. Entrei online, comprei o livro do cara e não me arrependi, brother. O cara dá dicas ótimas nesse livro e eu vou falar de algumas coisas aqui pra vocês, né? Algumas curiosidades primeiro. Nesse livro ele mostra várias pesquisas que comprovam várias teorias que ele fala no livro, né? Eles fizeram algumas pesquisas com alguns atletas, né? Uma semana dormindo bem e indo treinar e a outra semana dormindo mal e indo treinar. E o resultado foi o seguinte. No basquete, os atletas que dormiram melhor acertaram 9% a mais nos lances livres. No tênis, os jogadores que dormiram melhor, na semana que eles dormiram melhor, eles tiveram a precisão nos saques 42% melhor. Os nadadores tiveram 17% mais de velocidade no tiro inicial, quando ele pula da plataforma pra piscina, né? Mais uma curiosidade aqui. O Bolt, ele dorme cerca de 10 horas por dia, né? O Lebron James dorme 12 horas por dia. Então, esses caras têm todo um trabalho voltado pro descanso, sabe? Voltado pra só deitar na cama e dormir. Aí ele fala sobre alguns pontos negativos em não dormir, né? As pessoas que não dormem bem, que não têm um sono de qualidade, elas têm uma tendência maior a ter diabetes, a sofrer com obesidade. Mas a obesidade, assim, é uma coisa que tá sendo muito estudada. Por quê? Às vezes o cara é gordo porque não dorme, ou ele pode não dormir porque é gordo, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa que é obesa, ela geralmente tem apneia dormindo, ela tem posições pra dormir porque ela não consegue respirar direito, ela tem uma camada de gordura muito grande aqui na região da garganta, do pescoço, né? Essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de dormir e isso só acentua mais ainda a obesidade delas, sabe? Muitas vezes a pessoa faz dieta, a pessoa treina, mas não consegue emagrecer porque não tem uma... Não consegue ter uma qualidade de... Uma coisa que eu achei importante pra caramba, principalmente pra gente que treina jiu-jitsu, cara, é o seguinte, nós temos diferentes formas de armazenar o que a gente aprende, né? Muitas coisas que a gente vê, ou que a gente vive, não vai pra nossa memória permanente, entendeu? Então no caso do jiu-jitsu, se você às vezes aprende uma posição e não tem um descanso que você precisa ter, muitas vezes aquela parada que você aprendeu não armazena na sua mente, sabe? Então dormir ajuda também a você ter uma memória mais saudável, sabe? O fato de você estar acordado é catabólico, entendeu? O fato de você estar acordado está consumindo o seu corpo. E a única forma de você recuperar isso é dormindo. Por isso que as pessoas que têm uma qualidade boa de sono, elas tendem a parecer mais jovens, elas tendem a parecer mais felizes, mais vivas, sabe? Uma coisa que ele fala muito no livro, cara, é sobre a luz solar, sabe? A luz solar nos traz vários, 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 vários benefícios, né? Vários benefícios que eu não vou ficar aqui falando, porque senão eu teria que ficar falando o dia todo. Mas uma curiosidade sinistra que eu achei, brother, foi o seguinte. A luz da lâmpada é uma coisa que é ótima pra gente, ajuda muito a gente no nosso dia a dia. Mas é uma coisa que não chega nem um décimo da intensidade da luz solar, sabe? Então o ser humano tem que estar exposto à luz solar, principalmente na parte da manhã. Às vezes você acorda assim e está meio preguiçoso. Se você se expor um pouquinho à luz solar, bater aquela luz nos seus olhos, o seu corpo vai começar a liberar hormônios do dia, sabe? Porque você tem hormônios da noite e hormônios do dia. Então quanto mais cedo você acordar e mais rápido você se expor à luz do sol, melhor pro seu dia render mais, pra você ter a energia que você precisa, pra aquela preguiça, pra aquele sono passar logo, sabe? É uma coisa muito válida. Uma curiosidade que me decepcionou um pouco foi sobre o óculos de sol, sabe? Eu, pô, sou viciado em óculos de sol, quem me conhece sabe? Eu tenho, sem brincadeira, mais de 25 óculos de sol, sabe? E eu vi no livro que quando você usa o sol, você não deixa a luz solar passar pros seus olhos, sabe? E os seus olhos são a forma que você tem de captar a luz solar, é primeiro nos seus olhos, né? E depois na pele. Então se os seus olhos não tão captando aquela luz solar, é como se o seu corpo entendesse que não tivesse mais durante o dia, que ele não precisa mais liberar hormônios de dia, sabe? Então aquela ali é uma coisa que não é muito bom pra quem quer dormir bem à noite, sabe? E isso aí me decepcionou um pouco, né? Porque hoje em dia eu não tô mais usando do jeito que eu usava o óculos de sol, eu parei bastante e realmente fez muita diferença, cara. E aí o que essas pessoas costumam fazer? A pessoa acorda cedo, vai lá, toma um cafezão, né? Mas o café, ele tem uma quantidade de cafeína excessiva, entendeu? Uma quantidade que o seu corpo não precisa. Então o que acontece? Você não dorme direito, não descansa, toma aquela cafeína, toma o café. E aí o que acontece? Você fica ativo. Ativo. Mas você não tá tão ativo porque você não descansou direito, entendeu? Então você tem que tomar cada vez mais café. E o que acontece com isso? Quando você toma café, na hora que você deita pra dormir de noite, você não dorme, entendeu? Então é uma coisa que só se agrava. E o café, muita gente diz, ah, se eu tomar café depois de 6 horas da tarde, antes de 6 horas da tarde não tem caô. Ou, ah, não, eu tomo café e durmo. Do mesmo jeito. Beleza, você dorme. Mas a qualidade do seu sono não é a mesma, entendeu? O sono é dividido em várias etapas. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sou especialista. Também não entendo direito disso. Mas eu sei que o sono tem vários estágios. Mas você só libera os hormônios que você precisa. Por exemplo, o GH, a testosterona. Esses hormônios que são essenciais, principalmente para os atletas, depois de um estágio. Entendeu? Então muitas vezes você dorme, mas não chega naquele sono profundo, sabe? Isso aí te atrapalha bastante e, com certeza, no final das contas, influenciando o seu rendimento. Aqui, mais uma coisa que eu anotei. Estudos comprovam que trabalhadores que trabalham perto da janela, ou seja, pessoas que no escritório tem uma janela a pé, dormem em média 45 minutos a mais do que as que não trabalham perto de janela. Entendeu? Então é uma coisa que faz muita diferença. Mais uma curiosidade aqui, a galera que gosta de tomar melatonina para dormir. A melatonina não te faz dormir. Entendeu? A melatonina te ajuda a ter uma qualidade maior de sono. Então, a galera acha, ah, não, vou tomar melatonina aqui e vou dormir, vou ter sono. Não, cara, às vezes isso é efeito psicológico. Tu tomou a parada, tu acha, ah, não, tá me dando sono porque ela é melatonina. Não é. A melatonina vai te ajudar uma vez que você já está dormindo. Ela não vai te induzir a ter sono, essas paradas. Isso não é verdade, sabe? A melatonina pode ter um efeito contrário, porque a melatonina, o seu corpo produz uma vez que escurece, né? Digamos que, sei lá, quando não tinha lâmpada, uma vez que escurecesse, o ser humano ia dormir, porque ele não tinha mais o que fazer. Ele é um, como eu disse no começo, o ser humano é um ser com hábitos diurnos, né? Então, uma vez que você não tem luz, o teu corpo já começa a produzir aquele, aquela melatonina e também começa a produzir hormônios da noite, né? Pra te induzir a ter sono. Então, se você toma melatonina na hora errada, ou se o seu corpo não está cansado o suficiente pra ir dormir, ou seu, seu, o seu relógio, né? O seu reloginho ali não tá, não sente que tá na hora de dormir ainda. E você toma melatonina, o teu corpo pensa assim, peraí, eu já tô com melatonina aqui, eu não preciso produzir. Isso é uma coisa negativa também. Uma parada aqui que também me decepcionou pra caramba. A luzinha do celular, ou a luzinha da televisão, bro, faz um mal pra caramba pro teu sono. Entendeu? Então, esse cara aqui, ele aconselha a você, 30 minutos antes de você dormir, pegar um livro e ler um livro. Não evitar ficar no celular 30 minutos antes de você ir pra cama, sabe? Evitar televisão e evitar celular. Uma parada também, quem tem televisão de noite, tem um estudo aqui, deixa eu ver, eu coloquei mais pro final. Crianças com TV no quarto tiram piores notas e dormem pior. E crianças que tem TV no quarto sofrem mais risco de sofrer de obesidade, sabe qual é? Isso tudo são estudos que tiveram. E aqui, adultos com TV no quarto rendem menos no trabalho e fazem menos sexo, tá ligado? É uma coisa que vale a pena pensar e vale a pena refletir. Os casais que tem TV no quarto, eles transam menos, sabe? De acordo com o livro, né? De acordo com os estudos do cara. Pô, tem muita coisa boa nesse livro, por isso que eu tô falando pra caramba aqui, deixa eu pensar. Uma parada importante, a temperatura do ambiente que você dorme. Tá aqui, ó, que é a tempo que... Falando de novo do reloginho da pessoa, né? Durante o dia, naturalmente, é mais quente, né? O corpo humano sente... Então, quando você tá vivendo numa certa temperatura e essa temperatura cai, o seu corpo sente, pô, peraí, tá de noite. Entendeu? Então, eu preciso repousar. Então, esse cara tá dizendo aqui que, no caso, no livro disse, que a temperatura ideal pra você dormir é teu quarto tá entre 16 e 20 graus. E outra coisa que eu tenho feito aqui na minha casa, e, bro, olha, mudou pra caramba a forma que eu dormi e a qualidade do meu sono. É, tem um horário pra dormir, isso é óbvio, né? Você tem que regular o seu relógio, né? O seu relógio diário. A hora que você dorme, naturalmente, vai influenciar nisso. Tem uma alimentação saudável. A dica que ele deu é maneira pra caramba no livro. Ele fala assim, se você sabe de onde a tua comida vem, então é a comida que você deve comer. Tem muita coisa que você não sabe de onde vem, tipo um sorvete. Você, ah, pô, peraí, de onde vem um sorvete? Você tem uma certa dificuldade pra saber de onde vem. Então, o conselho dele é, tipo, a comida que você sabe de onde vem é a comida mais indicada, né? Evitar TV no quarto, evitar trabalhar na cama, fazer do seu quarto um santuário, sabe? Tipo, uma vez que eu deitei na minha cama é pra dormir, eu não faço mais nada, entendeu? Pro meu corpo entender. Toda vez que eu deitei na cama eu relaxo, sabe? Isso é maneiro. Respiração, a galera que faz yoga, dorme melhor. Quem sabe regular a respiração, quem sabe meditar, dorme melhor. E ter contato com a natureza é uma coisa que vai te ajudar muito, entendeu? É respirar ar puro, esse tipo de coisa. Massagem, é uma coisa que ele disse que relaxa bastante. Então, as pessoas que têm insônia grave são indicadas a fazer massagem. E é isso. Falei pra caramba aqui, o vídeo tá bem grandinho, mas eu acho que eu consegui passar bastante o recado. Claro, mesmo que eu ficasse aqui uma hora, eu não ia explicar tão bem quanto o cara, entendeu? Então, a galera que fala inglês, vou mostrar o livro de novo aqui, ó. Quem fala inglês, eu indico pra caramba ler esse livro. E quem não fala, lê o livro do Nuno Cobra. Semente da Vitória, um livro excelente, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, bro. Espero ter sido útil. Quero, essa semana, colocar aqui o Vitor Doria pra falar com vocês. O cara é meu patrocinador, mas ele entende pra caramba de suplementação. Ele entende bastante sobre ser saudável, esse tipo de coisa. Eu queria também abordar um pouquinho desse tema com ele. Não sei ainda como a gente vai trabalhar isso, mas a galera tá me pedindo bastante suplementação aqui, né? Eu acho nada melhor do que colocar um profissional da área pra falar com vocês. Obrigado aí pelos likes, né? Pô, deem um like aí se vocês gostaram, se dão trabalho do caramba pra organizar esse vídeo. E é isso. Obrigado aí. Se gostaram, se inscrevam. E aí E aí E aí